Tá bombando a festa do Cacá, ó! Ai, que linda! Êêêê! Olha minhas meninas! Êêêêê! Minha amiga Lislodia! Uhul! Jota! 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 Ah! Vai! Jota! 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 Aêêêê! Uhul! Vcarabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora Há, quim, bucadir, há, há Bom dia a vocês O Rodrigo, ele é excelente pra surpresa, né? Eu tô chegando no dia do meu aniversário, é o primeiro que você vira uma convidinha pra mim Ah, é só assim Ele é ótimo, ele é ansioso Obrigado, gente, coração mesmo, sim, de estar todo mundo aqui, pra mim é uma satisfação Eu acho que já é o... Ah, não, se bem que o meu aniversário, eu acho que é o primeiro que eu passo aqui É o segundo O Duende já teve dois aqui também Simone teve Simone já teve aqui também E aqui vai ser minha casa, se Deus quiser, até o ano que vem Vamos lá, vai ser nossa casa aqui, se Deus quiser E gratidão mesmo pra todo mundo que tá aqui, tá? Obrigado Pensa numa pessoa que tá cansada Cansada demais Eu, pelo menos, estou cansado Também, meu filho